Aguardando aqui uma situation terminar, que é o atolamento do nosso Tavante. Então, nas cenas dos próximos episódios vocês vejam... Será possível tirar do carro? Não será possível? O que será feito? O que faremos? O que não faremos? Ah, eu estou muito puto aqui, entendeu? Eu quero tentar fazer as coisas para ter um porrão de incrível, ver uma paisagem incrível, estar num lugar incrível. E aí acaba dando errado. Foda. Puto. O carro atolou ali. Chateado. E depois de duas horas de atolamento básico aqui na praia de Muro Alto, em Poujoca, Porto de Galinhas, conseguimos uma ajuda aqui para sanar este problema. A cara do Léo de Feliz. Minha corda arrebentou. Alternativa número 1. Bom, e agora são aproximadamente 4 horas e 55 minutos. Nós continuamos aqui em Muro Alto, Porto de Galinhas. Estamos aqui aguardando pessoas que queriam nos ajudar. Pessoas altruístas, pessoas com o coração, pessoas que vão grato que vão nos ajudar. Enquanto nós estamos aqui, comendo o Biscoitinho Maragogi, desfrutando essa paisagem, enquanto no meu Tadeu. Qual o Tadeu? No meu Tadeu não, não sou de meia. Mas está um visual irado daqui, cara. Está muito bonito. Eles gostam de meia. Eles gostam de meia. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Bom, e a tentativa 2, que são agora... Em que horas são? Não, é só tentativa 4 horas. E... Bom, era um carro atolado, depois tiraram dois carros atolados e agora permanecem um carro atolado. E agora são 5 e 20. Mas essa bicha está linda. Caralho, o homem está ajudando a gente. Espera para filmar uma cena de fio. Após passar um dia inteiro no atoleiro, estamos aqui agora, comprando uma galinha, para lembrar do atoleiro. E aí, fomos acudidos por um nativo, que arrumou uma retroescavadeira e nos tirou de lá, naquela situação chata. Fica aí como aprendizado. Mas o pessoal gostou do mergulho lá que eles deram. Valeu a pena para eles. E eu fiquei lá, né, na função, tentando, cavando de um lado, cavando de outro. E aí, no final da história, não saía, não adiantou nada cavar. Antes eu estivesse indo lá para mergulhar e esperar alguém chegar. Mas, depois de muito tentar, aqui estamos. Mega fomentor. E aí, no final da história, não saía, não saía. Vamos lá. Vamos lá. O que você encontra em Porto de Galinhas à noite é moda, gastronomia, diversão e um tombo. Bom, e depois de passar 5 horas embaixo do sol quente, mais ao mesmo tempo aproveitando a praia, se você estiver passando aqui por Porto de Galinhas, a gente conseguiu achar um camping muito massa, você paga 30 reais, não é bem um camping, na verdade é uma rua, tipo uma praça, com várias pousadas e rostas de volta, e tem uma pousada que aloca por 30 reais os espaços, você pode pegar a energia e água, a gente vai deixar aí embaixo o nome da pousada dele. Hoje é um vídeo especial, vamos ver os bastidores das coisas. Vamos lá, vem comigo. Os adultos não trabalham muito nisso agora. Então, como vocês podem ver, estamos agora em Porto de Galinhas. Agora pegando a estrada de novo, ontem acabou que não fizemos imagens de drone em Porto de Galinhas, não conseguimos visitar a praia ali de Porto de Galinhas, as piscinas naturais, porque passamos o dia todo atolado na areia. Já falei, mas estou repetindo porque ainda estou revoltado. Como eu disse, a gente não conseguiu fazer imagens, não conseguiu fazer nada, porém, já conseguiu fazer umas imagens na GoPro, lá de Muro Alto. A gente saiu à noite, foi jantar, eu fiz umas imagens lá do centro, fiquei bem agitado, vem bastante movimento, bastante restaurante, arte, entretenimento, pessoal tocando na rua. Mata 10. Espero que vocês possam se satisfazerem com essas imagens poucas, mas... Então, vamos lá fazer. Vamos, galera! Boa noite! E aí, galera! Hoje estamos aqui na divisa de Minas Gerais, que é o nome da cidade? Divisa Alegre. Divisa Alegre. E aí, a gente está curtindo aqui, ó, uma night no posto de gasolina. Primeiro posto. Não dá pra ver tão bem porque tem... Primeiro posto, a gente nunca esquece. É... Tem uma van aqui do lado que não dá pra ver muito bem, mas, ó... Carro entrando, saindo, caminhão da Perdigão... Aqui, galera, funciona assim, 24 horas, né? Tem um restaurante aqui na frente, que tem um buffet até às 11 horas da noite, mas é 24 horas. Tem lojinha, conveniência, tem sanitários, tem lugar pra tomar banho. Por que estamos aqui? Explique. Porque a gente precisa voltar pra Curitiba até o dia 29. Então, a gente precisou pegar a via mais rápida, que é a BR-116, né? Sim. E aí, a gente saiu de Salvador, hoje de manhã, umas 7 horas, me dirigindo. Paramos agora umas 7 horas e pouca da noite aqui na Divisa com o Vida Gerais. Ou seja, a gente dirigiu o dia inteiro pra sair da Bahia, mas andamos bem. E agora é seguir viagem. Vamos com tudo, o estrogonofe feito. Vamos jantar, vamos dormir. E amanhã... Let's go! Vamos lá. Voucher aqui. Vamos... Vamos... Tchau, tchau. A gente está em um lugar geral, um pouco cansativo, porque já está na estrada, na parte de baixo. Aqui, o Alec e o Leandro. Estamos de graça com o governador Palagras. Ao Santos, vamos até gostar do lado, gostar do lado. A gente está aqui, preparando para dar uma dor de dinheiro, de sábado. Se chama Thiago, descansar a água. Eu vou lá de fora, e depois de boa, sem sorte. A gente vai tocando aqui, nessa estrada que dá um verde. A gente vai soar. Você vê isso aqui dentro? Vem. Vem. Vamos pra gente? Vem. 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 Divisa de Estados, Paraná, São Paulo! Uhul! Eu gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanharam até este ponto dessa trip de motorhome pelas praias do Nordeste. Se você gostou, dá o seu like, se inscreve no canal, deixe um comentário e nos diga para onde devemos ir agora. O que fazer, o que mostrar. Vamos mostrar para vocês. No Brasil, no mundo, contudo, eu não sou o Daito. For anyone but me For anyone but me For anyone but me